Boa noite, piróis do vai! Essa vai tocar na rádio da putaria DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Que elas vem, que elas vem Que ela vem na cavalgada Que ela vem, que ela vem Que ela vem na cavalgada Faz a tida e se atar Boa noite, piróis do vai! Privada ou aba furada Faz a tida e se atar Pelouxa, bebê Controla essa emoção Prefiro segurar o corpo Do que segure a sua mão Prefiro segurar o corpo Do que segure a sua mão Pelouxa, bebê Controla esse doção, prefiro segurar corpo do que segurar sua fã DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Essa vai tocar na rádio do fim da linha Que elas vem, que elas vem Que ela vem na cavalgada Que ela vem, que ela vem Que ela vem na cavalgada Relaxa bebê, controla essa emoção Prefiro segurar corpo do que segurar sua mão Prefiro segurar corpo do que segurar sua mão Relaxa bebê, controla essa emoção Prefiro segurar corpo do que segurar sua fã Prefiro segurar corpo do que segurar sua fã DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Essa vai tocar na rádio do fim da linha permanece do que segurar sua fã Legenda Adriana Zanotto